Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Alice Coisas de Casa. Para esta semana e como vos prometi no vídeo anterior, o vídeo vai ser conserva de pimentas da forma como eu os faço, de uma forma fácil. Então, vamos tratar disso? A primeira coisa que temos que fazer é pôr a escaldar garrafas durante aproximadamente 20 minutos, que é para que elas fiquem estabilizadas. E já retiramos as nossas garrafas e colocamos boca para baixo, está quente, e as tampas e vamos esperar que elas sequem completamente. Então, vamos pegar uma assadeira retangular, no meu caso tem que ser grande, e vamos colocar aqui os pimentos. Vou pôr uma pitada de sal, colocamos os pimentos, assim. E vamos pôr também uma cabeça de alhos. Vamos, vou só abrir aqui, cortar esta parte aqui. Pronto. Vamos deixar assim com a pele, e vou colocá-los aqui. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos regar com o azeite. Está bom assim. E vamos proceder a cobrir-los com uma folha de papel de alumínio, bem, bem fechado, para que ganhe vapor. Vamos levar ao forno agora a 180 graus durante aproximadamente 45 minutos. E aqui temos então os nossos pimentos assados. Vamos tirar o papel de alumínio, e vamos deixar que eles arrefeçam um bocadinho, para podermos passar a tirar a pele. Bem, então vamos proceder a descascar. Agora que são mornos, vamos proceder então a retirar as sementes e as pimentos. E a pele também, e vamos aproveitar a água que sai de dentro. E já terminamos, como podem ver, renda-visto. Eu descasquei, agora vamos coar. E é com esta água que vamos conservar. E agora, já tenho a água a ferver, pegamos nas garrafas. E vamos preencher as garrafas bem cheias. Porque não está cheia até cima. Agora vamos encher. Estas aqui então, vamos guardar em conservo. Vamos tapar, vamos colocar numa panela de água a ferver. Ok. Vamos então pôr a ferver durante 20 minutos. Transcorridos os 20 minutos dentro da panela, retirei-os e agora vou colocá-los de boca para baixo, para que possa permanecer durante 24 horas e depois etiquetar e armazenar ou consumir. Finalizamos então o nosso vídeo. Já passaram 24 horas, já transcorreram 24 horas e já temos os nossos pimentos frios. Vamos agora virar e vamos etiquetar para saber qual a data e guardar, armazenar para quando fizer falta. E assim, aproveitamos também a abundância que a terra nos dá. Ou então aproveitamos que estamos em época alta e compramos os nossos pimentos a um preço razoável, a um bom preço. E fazemos as nossas próprias conservas. Isto é uma sugestão, mas cada um fará aquilo que entende e como gostar. Eu felizmente tive bons pimentos, este é um pimento meu, casa, que está a amadurecer. Tenho verdes também e tenho vermelhos. E portanto, adoro quando a terra nos dá e nós plantamos e a terra nos brinda com este presente. Por que não aproveitar? Tenho alguns que estão congelados, mas estes são assados para servir numa refeição ou numa salada. Então, convido para todos que façam, porque é muito fácil. Façam então. Muito obrigada por assistir ao vídeo e até a próxima. Um beijo grande para todos. E já sabem, se inscrevam no canal. Tchau. 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 Obrigado.